Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos exombucado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre Que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, encheu meus olhos de água E ter lhe pedido, cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno Que sempre queimou meu Ceará Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos desampocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, pedi para o sol se esconder um tiquinho Pedi pra chover, chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, eu não rezei direito, Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe, encheu meus olhos de água E ter lhe pedido, cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi pra acabar com o inferno Que sempre queimou meu Ceará E aí E aí E aí E aí Obrigado